Eu não gosto de colégio, gosto menos ainda de professores. Uma frase linda essa. Olha, esse nosso encontro inicial não é só pra você e eu nos conhecermos, não. Mas pra eu sentir um pouco o seu grau de formação. O meu o quê? Você quer ler isso pra mim, por favor? Leia em voz alta. A maçã jamais cai longe da árvore. E é a mãe de um passarinho na mão do que dois voando a maçã, a maçã. O que você está fazendo? E isso aqui, necessidade, invenção, por que você deixa palavras importantes de fora? Quando eu não sei o que é, eu deixo de fora. Entende. Você sabe o que isso quer dizer? A necessidade é a mãe da invenção? Não. Tá bem. Isso significa que se alguém precisa de alguma coisa e não tem, esse alguém vai criar. Pra que você pode chamar o serviço de quarto? Aqui você pode conseguir até oxigênio, sabia? É um barato. Você pode me dizer em que... Em que ponto parou nas suas aulas de história? Não. Não. Estudos sociais ou cívicos? Eu fui expulsa de milhares de escolas e pra mim estudos sociais ou cívicos, ou seja lá como se chama, sabe? É tudo uma mistura como um monte de pão velho e mofado. Ah, um monte de pão velho e mofado. É. Me responda, Minerva, há alguma coisa em que você se sobressaia em particular? Você é boa em alguma coisa? Claro. Eu desço primeiro que o elevador lá do oitavo andar. E eu fico em pé num pé só mais tempo que o porteiro. E eu posso ficar com a boca cheia de comida, mastigando por mais de meia hora sem engolir. Hum, isso é realmente incrível. Não, eu vou ter...